Música O que você quiser é só pedir que eu vou Porque eu não preciso seu poder Te ser cruzão Acordou Faca-te uma vez que vai entender Embaixo dessa roupa tem que maconhar Que eu fumo esse corpo batidão Coração Oliminal Música Maravilhosa Música Amor, amor Fica-te uma vez que vai entender Embaixo dessa roupa tem que maconhar Que eu fumo esse corpo batidão Quarto em oração Fico-te uma vez que eu fumo Porque e ameaça Música Dinheiro se mete maisoladas em mim Já tô deslando T concurso Eu sempre vi a tradição Me apaixonando Coração Flore Flore Tchau, tchau.